Oi, gurias! Tudo bem? É muito legal, muito bacana ser digital influencer, ser maquiadora, receber produtos, mas te confesso que tem algumas coisas que a gente esquece que existem. E tem alguns produtos que a gente deixa um pouquinho de lado, vai dizer se não é assim. Acho que até quem tem poucos produtos, ou pelo menos mais de uma opção, fica encarnada num produto só. E aí eu pensei, bom, vou fazer uma maquiagem só com os meus produtos mais esquecidos. Eu espero que dê certo. Eu não sei se todos eu gosto, eu já nem lembro mais. Bom, vou começar com a pele, então. Eu tô com a minha pelezinha... não tá hidratada? Será que eu hidrato, gente? Tá, vou passar um hidratante aqui. Esse não tá na listagem de esquecidos, tá? Só aqui na área dos olhos, porque eu sinto que sempre craquela um pouquinho. Ainda mais que eu já fiz maquiagem hoje, aqui também é ressecado. Vocês lembram dessa base polêmica? Sim, gostava muito dela, mas desde então, eu nunca mais utilizei. Ela ficou guardadinha lá no meu estúdio, eu já usei algumas clientes. Gente, mas assim, não sei por quê. Deve fazer uns três meses que eu não utilizo ela. Essa cor aqui é rosado médio. Eu vou passar aqui no meu rosto e vou espalhar com a esponjinha. É, né? Melhor espalhar com a esponjinha. Olha, acho que vai dar certinho a cor. Esponjinha da Mariana Saad. Vou começar a dar batidinhas. Olha, gente, é igualzinho o meu tom de pele. Tomara que não oxide. Eu acho que ela não oxidava, né? Eu lembro que ela tem uma alta cobertura. A espalhabilidade dela é muito boa também. Ela durava muito na pele. Ela tem tipo um acabamento meio mousse. É bem a base que eu gosto. Eu não sei por quê que eu deixei. Acho que, gente, as coisas que eu mais compro de maquiagem é base. Então, assim, eu tenho muita base. E base é bem fácil de deixar de lado, né? Vem vindo as favoritas e aí tu só vai usando as favoritas. Olha só. Olha essa base. É um baita reboco. Gente do céu. E o corretivo que eu deixei de usar já faz muito tempo. Eu lembro que eu não gostava dele. É esse aqui da Vult. É a cor baunilha. Eu vou passar com a esponjinha aqui na área dos olhos. Eu comprei esse corretivo porque a Romulo Crica falava demais, demais... Romulo Crica? É, Romulo Crica falava demais esse corretivo. Eu acho esse corretivo muito grosso e que marca demais as linhas de expressões. Vocês sabem que eu não me importo quando marca, porque, tipo, é normal. Mas tem produtos que marcam demais. E esse aqui era um deles. Fora que ficava meio melecado na pele. Quem falava muito desse corretivo também era a Boca Rosa e a Mariana Saad. Lembra quando elas foram pra Rússia, patrocinadas pela Vult? Elas usavam demais. E eu não sei como elas faziam funcionar isso aqui. Ah, de certo, selava muito, né? Pode ser. Selar o produto é o segredo pra ele fixar na pele. Olha só. Achei que deu uma super iluminada. Essa corzinha aqui é a mais clara deles. E aí, gente, tem um produto que eu nunca utilizei. Eu recebi e nunca usei, nunca vi vantagem. É esse aqui da City Girls. É um iluminador e um contorno. Olha só, até brilha. Eu não sei, eu não gostei da cor desse troço. Aqui o iluminador também. Sei lá, vamos passar pela primeira vez. Fazer esse contorninho aqui. É meio duro. Gente, é cinza. Aqui parece ser super quente. Olha só, eu não gosto de contorno duro. Com a mesma esponjinha, eu vou começar a dar batidinhas nesse contorno e tentar esfumar, né? Porque eu não sei se vai dar certo. O que vocês acharam? Hum, sei lá. Não gostei muito, não. Vocês estão vendo meio rosa também, ou não? Eu tô ficando louca. Não, tá totalmente rosa. Credo. O iluminador eu não quero nem testar, porque eu já tenho iluminador. Que eu não uso mais. Que ficou, tipo, esquecido. Eu comprei esse iluminador da Florenza. É a cor Light Glow. Eu lembro que no site eu achei ele muito lindo. Mas, pessoalmente, ele ficou escuro pra mim. E ele tem aquela corzinha de taupe, sabe? Uma corzinha meio de burrinho quando foge. Ele é um iluminador que tem fundo de cor. Ele não é só brilhoso. Então, eu que sou muito branca, às vezes não dá certo. Mas, vamos tentar fazer dar certo aqui. Eu vou aplicar antes de selar. Aqui, ó. Bem na maçã. Ele é lindo. Olha isso, gente. Isso aqui brilha demais. Gente, olha isso. Olha de frente. Fica duas faixas. Ai, ai, ai. E pior que eu não tenho um blush esquecido pra dar uma disfarçada. E nenhum... Ai, tem um contorno, gente. Tem um pó 06 da Vult. Quem não usava como contorno? Eu era uma fulaninha que usava como contorno. Só que veio... Veio vindo outros produtos. E, tipo, eu esqueci completamente que esse produto existia. Eu esqueci completamente. Então, talvez dê uma salvada aqui nesse contorno rosa. Vou aplicar direto com o pincel bem grandão. Salvou? Ai, ficou muito marcado, né? Gente do céu. Tá? Eu já vou selar. Eu não tenho nenhum blush, infelizmente. Ou felizmente, porque eu uso todos. Mas, olha só. Lembram desse pozinho que eu usava demais? Da Payot. Ele tem uns brilhinhos também. Só que aí eu acabei utilizando Bruna Malheiros. Comecei a utilizar a Visela. E esse da Payot, número 05... Não. Translúcido 04. Eu deixei completamente de lado. Tipo, completamente. Mas eu lembro que eu usava demais. Demais. Olha, com a parte da bundinha da esponja, eu vou aplicar aqui até pra delimitar o contorno que eu acabei saindo demais. Tem um cheirinho de talco. Bem safado. Na olheira, a gente percebe que ele oxida um pouquinho. Mas eu lembro que eu não me importava, porque eu não tinha nenhum pó solto que não oxidava. Aí eu descobri o pó da Playboy. E aí veio o pó da Bruna Malheiros. Visela. Acho que foi por isso que eu deixei de usar. Porque ele é um pouquinho mais escuro pra quando eu quero fazer iluminação. Mas ele é um pó muito bom. Ele sela muito bem e tem os brilhinhos que eu gosto. Ó. Eu vou deixar assentar um pouquinho e aí eu tiro o excesso e termino a maquiagem com vocês, tá? Gente, que isso. Tá muito feio esse contorno. Muito feio, ó. Deixei assentando um pouquinho. Eu vou tirar o excesso desse pó com esse pó da Visela, que eu deixei de lado propositalmente. Porque olha a cor disso. Mas veio parar no vídeo e vai ajudar a dar uma varridinha aqui no pozinho da Paiôa. Eu tô cinza. Apenas isso com esse contorno. O pó da Vult não salvou. O que é que eu já tô vendo? O corretivo, ele começa a abrir bem aqui, nessa região. Eu tenho uma paleta aqui que era o meu xodó. Essa aqui da Jaclyn Hill. Eu ainda uso em alguns tutoriais, mas eu não uso na mesma quantidade que eu utilizei quando eu comprei ela. Eu acho as cores dela limitadas, principalmente pra cliente. Eu consigo usar em uma e outra, mas não na maioria das clientes. E em mim também eu acho que fica muito limitado, porque é isso aqui e é isso aqui. Mas é uma paleta bonita. Ela é uma paleta muito bonita. Esses dias mesmo eu usei esse tom de roxo num story, por exemplo. Só que assim, quando que eu vou usar de novo? Não faço ideia. Esse é um tom de marrom que eu gostava muito de utilizar, mas ele também... Sei lá, gente. Uma paleta que, de todas, essa é a última que eu pego. Então, trouxe aqui para lamentarmos juntas, né? Porque ela é muito cara. Eu vou começar utilizando esse tom de roxo aqui. Eu acho ele um tom muito bonito. Vou fazer um cantinho externo bem safado. Só pra gente fazer um esfumadinho e eu te mostrar essa paleta. Eu sei que ela é incrível, que ela tem ótima pigmentação, que as cores são lindas. É só que o santo não bateu muito por muito tempo, entendeu? Tipo, a paleta da Jaclyn, a de 36 cores, é uma paleta que eu uso até hoje. Essa aqui não é uma paleta que eu uso até hoje. Vou começar aplicando aqui esse tomzinho no conca. Vou fazer um olho esfumado, tá? Com um pouquinho de brilho. Olha, é uma cor linda. Mas pensa se eu uso isso aqui em cliente. Não uso, né? Ninguém pede. A pigmentação dela é maravilhosa. Tô vendo? Eu peguei super pouco. Consegui fazer aqui a voltinha do côncavo inteirinho. Deixar bem escurinho pra dar bastante ênfase no côncavo. E também pra dar bastante profundidade nesse olho. Com o mesmo pincel, eu vou dar uma leve esfumadinha. Só pra não deixar muito marcado. E me facilitar quando eu vier com a sombra mais clara. Vou pegar um pincelzinho maior e vou pegar esse tom, que é o meu tom favorito. Pra dar uma esfumada nesse roxo. Olha, com a mão bem levinha, sem fazer força, tá? É só pra dar um sopro. E aí tem que ter bastante paciência. Tu pode pegar um pincel menor, se tu não tem tanta paciência. Eu vou aplicar essa sombra aqui na pálpebra toda. E eu acho que eu vou utilizar essa aqui pra iluminar o cantinho interno. Eu não tenho nenhuma máscara de cílios que eu possa te dizer. Olha, eu esqueci delas. Até porque todas acabam antes de eu esquecer. Mas eu vou utilizar a que eu mais tô utilizando, tá? Essa aqui da Eudora. Gosto muito dela. É a Eudora Turbo Curvíssimo. Pra finalizar essa maquiagem, eu vim falar de três batons. E na verdade não é nem a marca dos batons, tá? E sim as cores, que eu também... Meu, eu acho que se eu usei três vezes, foi demais. Tipo, Boca Rosa, essa cor aqui é a maravilha. É tão neon que eu fico com vergonha de usar essa cor. Claro que tem ocasiões que fica super legal. Tipo, eu já usei pra dar um curso de maquiagem, por exemplo. É uma ocasião muito específica que eu posso. Tenho licença poética em estar muito maquiada e chamativa. Mas além disso, eu não consigo me sentir bem com essa cor tão neon, tá? É por conta do neon. Esse tom de vermelho, rosado... Ele é mais rosa do que vermelho também. Isso me incomoda um pouco. Porque eu comprei o Maravilha justamente por ser o tom vermelho entre os rosas. Mas eu achei que poderia ser um pouquinho mais vermelho. Um pouquinho mais. Não tão rosa. Eu acho ele nada vermelho, na verdade. E aí, tem dois tons da Bruna Tavares agora. Esse aqui é o Elisa, da Bruna Tavares. Eu acho essa cor linda. Tipo, eu super compraria de novo. Mas se eu soubesse que eu iria usar duas vezes na vida, eu não iria comprar. Essa cor hoje em dia fica com a minha mãe. Ela também não usa muito. É uma cor bonita, mas é uma cor difícil. Assim, não sei. Tem que estar segurando muito esse tom de roxo bem escuro pra conseguir ficar legal, sabe? E nem toda ocasião fica legal. Sei lá. É questão de vibe, gente. Se tu passa o batom e não tá se sentindo confortável, não tá seguro em usar aquilo, não dá pra usar. E é muito difícil ficar confortável com esse tom de batom. E tem um outro tom que se chama Thaís, que é da linha Bruna Tavares também. Que é uma cor um pouco mais clara que o Elisa e mais rosado também, mas que tem essa vibe. Bom, então vou utilizar esse tom aqui, que é o Thaís, porque é o mais clarinho dos batons que eu te apresentei. Olha, ele é um batom bonito, mas não sei, parece que ficou bonita com essa maquiagem. Já aqui eu fiz toda pensada, um troço meio rosa, meio roxinho. Mas parece que se eu for usar esse batom com outra maquiagem, sei lá, já é um batom que não me chama atenção. Eu não gosto. Eu uso rosa pink, eu uso um vermelho fechado, ou eu uso um tom de vinho bem intenso, ou nude. Assim eu fico meio tipo um... ai, deixa pra depois. Vamos bater um papinho do começo, então? Acabei de ver que eu esqueci de passar esse primer, que é um primer que eu... Tá, daqui a pouquinho eu falo dele, vamos lá. O que eu usei primeiro? A base. Essa base aqui, eu gostei dela, achei que ficou bem bonita na minha pele. Acho que eu vou começar a utilizar mais vezes, vou deixar aqui nas minhas coisinhas aqui em casa. A cor que eu utilizei é a rosado médio, ela ficou super seladinha. Eu lembro que ela durava muito bem na pele. E eu não lembrava que ela ficava tão bonita na pele. Achei ela muito, muito, muito boa. O que eu não gostei foi o corretivo. É aquela coisa que abre aqui no centro. Eu não sei se a câmera conseguiu mostrar, mas eu achei que ele abriu de novo. Era isso que eu não gostava. Não gosto desse corretivo, não vou mais usar. Não indico a ninguém a comprar. Sobre o pó da Payot, achei que ele ficou um pouquinho escuro no meu tom de pele. Pra selar que o rosto ele ficou bom, mas aqui na olheira ele escureceu um pouquinho. É um pó muito bom. Nossa, eu usava demais, demais. E ele tem esse brilhinho que eu acho bonito. Mas hoje em dia eu prefiro o pó da Payot e o pó da Visela. São meus pós favoritos assim pra automaquiagem e pra maquiagem profissional também. O pózinho da Visela, gurias, esse aqui é o pó compacto. Muita gente me perguntou, Thay, quando tu indica o pó da Visela, tu fala do compacto ou do solto? É do solto. O compacto, eu não tive assim muita experiência pra te falar, porque eu comprei escuro, né? É um pó comum, um pouquinho mais grossinho, mas é um pó que eu vou continuar não usando. O que que foi esse iluminador da Florenza? Aqui agora já nem tá mais aparecendo. Mas assim, ele é muito cinza, ficou desesperador utilizando junto com esse contorno. Que aparentemente é super quente e é um tom de rosa. Até agora eu tô meio rosa. Eu acho que só ficou bom porque eu utilizei a maquiagem em tons de rosa. Mas assim, gente, não dá. Não dá. Eu preciso doar pra alguém isso aqui e isso aqui tocar fora, porque não funciona. E o que seria pra salvar minha vida com esse contorno? Não conseguiu nem salvar. Esse é um bronzerzinho, né? Um pó número 6 da Vult. Eu vou começar a utilizar ele de novo como blush. Fazia tempo que eu não testava novas coisas. Eu achei ele super fininho, bem fácil de esfumar. Então, acredito que eu vou utilizar mais vezes. E tô sentindo falta de um blush nesse rosto, né? Bom, como eu já falei pra ti sobre essa paleta, é uma paleta linda, uma paleta maravilhosa, de custo-benefício muito bom. Eu só errei na hora de comprar esses tons, né? Claramente, o tom de roxo não é o meu tom favorito. Mas assim, gente, as paletas da Morphe são maravilhosas. Vocês viram, né? Esfumam muito bem. Elas têm uma ótima pigmentação. Eu queria só ter comprado outra. Eu lembrei o que eu pensei na época. Eu tinha tanta paleta de tom quente que eu queria uma coisa diferente. Mas esse diferente não ficou tão bom. E assim, as cintilantes eu não utilizo tanto. Eu só gosto desse tom aqui, ó. Pra usar esse tom. De resto, eu, tipo, viveria sem, sabe? E os batons, de novo, não é sobre marca, é sobre cor. Gosto de todas as marcas. Bruna Tavares, minha marca favorita de batom. Mas esses tons aqui nunca... Sei lá. Nunca vou dizer nunca, né? Mas assim, não me agradaram. Não me agradam no momento. E são os batons que eu menos utilizo da minha coleção. Então, tu acredita? Eu tenho vários batons. Eu consigo fazer um remesh em todas. Mas esses tons aqui... Eu nem lembrava que o nome desse batom era Thaís. E eu sei o nome de todas as cores dos batons da Bruna Tavares. Porque eu uso demais. É isso, gurias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessas maquiagens. Me conta aí se tu tem algum produto que tu não usa mais. E talvez eu tenha. Eu posso testar em outro vídeo pra gente conversar e bater um papinho. E criar essa comunidade de troca de produto. Que sempre foi muito legal. Eu fico muito feliz e grata que vocês confiam muito na minha opinião. E pode deixar, tá? Que eu vou sempre ser sincera com vocês. Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau.